Oi gente, tudo bem? Sou a professora Grace, professora de ginástica rítmica aqui do Colégio São Miguel Arcanjo. A ginástica, ela é constituída pelo corpo, movimento e aparelho. Os aparelhos são a corda, o arco, a bola, a fita e as massas. E isso torna a ginástica encantadora. Ela traz muitos benefícios para nós. Tanto da autoestima, quanto do trabalho em equipe e fora a parte motora, que também nos ajuda muito. Tanto coordenação motora fina, grossa e, além disso, o trabalho de flexibilidade. Vocês não podem ficar fora dessa, né? Vocês não acham? Então, ó, corre que nós já estamos retornando. Venha para a família Samiar. Juntos somos mais.